Lembra da Vigreira, que é isso aí? Mais uma partida entre Arlindo e Petrônio. Petrônio e Arlindo ao vivo aqui no canal Sinopio do Recanto. Aqui? Do Recanto dá tempo pra todo o Brasil. Curtam e compartilhem o nosso canal. Alô, meus amigos de São Paulo. Alô, do Rio de Janeiro. Planaltina! Se não querem Planaltina. Duvarado, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, Bandeirante. Jásfundo 1 e 2! Guará! Pessoal do Guará! Sei não, Diego! Pessoal do... Jásfundo 2! Os botequinhos do... de... de... Os botequinhos do Samambaia. Um abraço, gente! Eu vi os caras do Jásfundo 2. Não compartilha não, senhor? Jásfundo 2! Ciluquinha do Jásfundo 2! Jásfundo 1! É nóis do Recanto dá tempo pra todo o Brasil! Canal do Ciluquinha do Recanto! Conheço! Agora ela bem matada, hein? Mentira... Bem matada! E... a gente ficava assim... Tem gente quando você... quando você nada... a partir daqueles grandes coisas... e quando você nada... eles ficam... Mas você só fica assim, né? Tem gente que fica injuriado! Tem gente que você grita... Vai, Juju! O que é melhora esse... o resto... Lindo, tira uma que o Arlindo cegou, é o jogo, é o jogo, não tem jogo, não pode passar e não passou, também não foi tão bom como ele pensava, Arlindo e Petrônio, Petrônio Arlindo, mais um vídeo para todo o Brasil, é o canal, se não quer Rek impacto, Sique aqui no Recanto, Dovizemos pra todo Brasil, você não recanto, do seuudesists, é a sua produção cor bees off cansa G6, mostrós pra todas asículas, também não sai, no mon Magazine será a uma australia. estamos juntos, águas lindas de Goiás, águas lindas, estamos aqui gente, um abraço para vocês, se vai o torneio aí, liga para a gente, manda um recado, estamos lá, estamos filmando o torneio de vocês, devolvendo a sinoquinha do reclamo, a sinoquinha do Brasil, em qualquer parte, sinoquinha do Brasil. É verdade, tu perdeu de bicho, tu deixou de matar 5 reclamo, dando sinuca, se lascar, eu não sei jogar, mas eu não gosto de vir, eu não tenho coragem de fazer isso, eu mato, eu não mato, olha o besteiro que eu fiz. É o canal sinuca do reclamo, na final, é de petrônio, além de petrônio, vamos ver o que é que dá. Os melhores, eu não sou das éguas, além do índole, petrônio, petrônio sabe isso aí, a sinuca do petrônio, ele dorme em cima, ele sabe, conhece onde é que cai da sinuca, dorme de sinuca, é difícil, hein? Perdeu, petrônio, essa também não deu certo. Quer falar meu coelho? Quer falar meu coelho, Arlindo? Não, você é verdade, você fala, Arlindo? Tá vendo você falar, Arlindo? Você, ó, deu uma sinuca, você perdeu uma petrônio, todo jogo, um jogo, cada jogo, um jogo, acho que você tem que jogar o suficiente pra você ganhar a partida. Sim, jogar o melhor, né? Sim, jogar o melhor de você, jogar o melhor de mim, e ganhei, né? Se um perdedor quiser falar de uma coisa, o que ele fala? Sou forte, porque eu sou forte, só porque eu sou forte do jogo, é o seguinte, eu peguei aquela sinuca e não dediquei muito que era a sinuca setil, porque era pra dar bola por dentro, devolou pra fora, e aconteceu isso no domingo, mas vamos pra frente que o jogo continua. É isso, Pedro, vamos pra frente que atrás vem gente, é o petrônio Arlindo, mas daqui a pouquinho mais um partido, hein? Ou wieve? Não, vamos.